Esse é um siripo, essa é a praia de iriri E esse é um siripo piriri, iriri Na novela Manuela, tá segurando vela Nesse barco a vela, como a vela na sua vela Esse é o Evaristo Ele foi tirar o visto Pelo visto ele não tinha visto o visto O que tinha no seu visto quando foi tirar o visto Essa é a dona Lisa Esse é o óleo Lisa Essa é a dona Lisa Que alisa o óleo lisa E comprova que a garrafa está lisa Isso aqui é um salmão E isso aqui é o sal na mão Eu peguei o sal da mão Coloquei no salmão E depois ofereci pro salmão Essa aqui é dona Nete E esse aqui é um danete E essa aqui é dona Nete Comendo um danete Enquanto vê o filme na internet Isso aqui é um jamelão Uma jaca e um melão E já que o jamelão comeu jaca e melão O jamelão não vai comer o jamelão Essa é uma torta Essa é uma torta torta Essa é uma torta torta Pintada na porta E se não faz sentido não importa